Fala pra gente, Ferrari ou Golf? Sério mesmo? Sério, sério, sério. Uma Ferrari em dia, que eu até posso ter, mas eu não troco porcelana pela Ferrari. Sim por causa da história, não por causa do dinheiro em si. Tem um sentimento em cima? É a raiz. Minha raiz é Golfzinho Quadrado, Chivete. Então, aquela minha raiz, eu não posso deixar a minha raiz. Não que eu nunca vou ter uma Ferrari ou uma Porsche, só que não é... Da onde até bom veio. Até bom veio do Golfo Quadrado, do Chivete, do Voyage. Essa é a nossa raiz. Lógico, a gente faz carro top, como a gente vai levar o carro aqui da TK, mas não adianta. Como até bom falou, nossa raiz é Golfo Quadrado, Chivete, é isso aí. Certo? Isso aí está no sangue.